Enche-nos, 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 Senhor O som de preto e preto roloso toda casa encheu Todos foram cheios do poder de Deus E quase como de fogo puderam contemplar E como foi naquele dia que será hoje aqui Apenas agora esse tempo vai invadir O som de preto e preto roloso toda casa encheu Vem, Senhor, venha-nos, enche-nos, 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 enche-nos Vem, Senhor, venha-nos, 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 venha- Mas o Jesus tem irá Corrigir, confortar, destruir, transbordar Transformar, querendo-se sentir Enquanto os milagres se desfazem da aparência Mostra-nos com a glória E traz onde nós a tua essência Vem, Senhor, nos trazer e explicar Vem, Senhor, com a glória, com a glória Vem, Senhor, com a glória, com a glória, com a glória Vem, Senhor, vem fazer o bem Vem, Senhor, despedir a vida da igreja Vem, Senhor, despertar a tua igreja Vem, Senhor, o teu maluco é queimar Vem, Senhor, Deus te nasce em operar Enche-nos, porta-nos, cura-nos Com poder reagir, avivar, restaurar, enriquecer Vem, Senhor, o teu maluco é queimar Vem, Senhor, que despedaça todo o jogo A tua indiferença Faz o risco Vem, Senhor, o seu maluco é queimar Corrigir, confortar, destruir, transbordar Transformar, querendo-se sentir Vem, Senhor, teus milagres se desfazem da aparência Mostra-nos com a glória Está por eu estabelecer Vem, Senhor, despedida 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 Vem, Senhor, abençoe Vem, Senhor,réal Mãe, não despedida Vem, Senhor, meu Senhor Vem, Senhor, por sua senha Vem, Senhor, teus milagres se desfazem da aparência Trai a força do seu apoio e traz motivos a sua essência Estilus, batalhos, murados, com poderes, venhas de avivar Vem saudar, aquecer, vem quando ouçam que despedaça todo o jogo Na lua é de pé, quase ou menos o mundo não consegue guiar Ordem de comportar, instruir, transbordar, transformar, queremos ensincer Vem com Deus, milagres e lhes faz a aparência Voltamos para a glória e traz motivos a tua essência Estilus, batalhos, murados, com poderes, venhas de avivar Estilus, batalhos, com poderes, venhas de avivar